Eita, esse clima tá me dando vontade de comemorar dois. Ai, eu sempre também tô com vontade, mas tá cheio de gente aqui. Não, mas tá todo mundo olhando pra Andrômeda. Menos eu, porque eu só tenho olhos pra você. Ai, não fala assim que você tá me deixando louca. Vamos voltar pro trabalho, ok? Botão. Tô querendo fazer uma surpresa pra Lupe. Lá na cafeteria. Quando eu der cinco minutos, você fala que ela vai buscar alguma coisa lá. Ah, entendi. Eu vou demorar pra me acostumar com esse Júpiter romântico. Me ajuda. Vai lá, vai lá, vai lá. Cuida daqui. Vou tomar cuidado aqui, né? O Júpiter saiu. Agora eu vou atrás dele e vou aproveitar e vou gravar essa conversa. Ai, vai lá, amiga. Olha, tomara que eu esteja errada. Se não tiver, eu vou poder provar pra Lupita que o Júpiter continua mulherendo. A Lupita vai adorar esse ambiente. Tava me esperando. Essa não é a voz da Lupita? Ah. De velas? Não é que o gato mais cobeçado da noite paulistana também tem seu lado romântico? Bom, eu acho que você tá entendendo errado. Eu preparei esse ambiente pra... Pra mim, claro. Você não pode retribuir minha cantada no restaurante porque tinha muita gente vendo. Não, não é nada disso. Olha... Essa boca... Eu tenho certeza que deve ter um beijo maravilhoso. Eu tenho namorada. Júpiter Mancini sempre teve namorada. Muitas. Mas ele nunca foi exclusivo de nenhuma delas. Eu amo a minha namorada e sou fiel. Essa fase mulherengo, ela ficou lá atrás. Isso é passado. Eu sou um novo homem. E se você puder sair daqui, eu te agradeço. Ah, tá? Desculpe, então. Você que tá perdendo. Minha lupita dá de 10 a 0 com você. Bom, vamos finalizar o ambiente. A minha gata guatemalteca vai amar. Táxi! Obrigada. Olá. Consegui, por favor. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Eu levo pro lodo som de cantores e ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora. Mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco. Sou incapaz de ir. Não vou. Esquece. O cara é fiel mesmo. O Jupiter mudou mesmo. Estou aliviada. Obrigada, pirra. E ela tinha uma mania de casar assunto. Dizia que amor, ciúme, era um conjunto. Pedia pra eu valorizar as crises de ciúme dela. Porque se o ciúme dela sumir, o amor também sumia junto. Curtia... Lupita? Ué, eu tinha pedido pra ela ir na cafeteria. Ela não apareceu, não? Não. Eu fiquei esperando, ela não apareceu. Tentei ligar, ela não atendeu. Será que aconteceu alguma coisa? Bom, eu vou procurar pela galeria. Tá.